Bom, vou fazer um videozinho hoje sobre a caixa de solenoide que já está finalizada. Já está toda reformada, a chapa de aço foi escovada, deixada, pintada. Tudo ligado, tem os videos anteriores do solenoides como estavam antes e depois. Todas as fiações originais Warny, não é nova, era de outro guincho Warny, estão todas originais os cabos e depois eu faço um video, o próximo video vai ser provavelmente ele finalizado já, o guincho inteiro. Esse aqui é a finalização da caixa, se não me engano tem 3 ou 4 videos, passo do começo do restauração, não foi nem revisão, essa aqui foi uma restauração, tem um videozinho rápido só para mostrar, está vendo, está íntegro ainda as etiquetas F1, F2 e o A, que é da carcaça, o positivo, o negativo vai na própria carcaça do guincho, então está aí, depois eu posto outro videozinho já pronto. Pronto. Pronto.